O que será preciso fazer para conseguir a atenção do meu pregado? Gostou, óbila? Tem certeza que nós estamos à procura do guarda do hotel, que fica na praia, à meia da altura daqui? Quer dizer que prefere não estar aqui? Eu gostava de ver o leite de identidade do puto. Ele só quer uma bagulha. Ele só quer um simples Coca-Cola. Para mim, um vado católico. Eu acho que tu ainda não percebeste. Estou a falar sério quando digo que me vou fazer à estrada esta noite. Mas não estou mesmo a falar sério. Uma esteticista com experiência consegue trabalhar em qualquer lado. Onde é que a tua aparência é mal por uma gana? E a grande cara! Já perdeste os teus óculos escuros. Alto o suficiente. Sempre que chegue a um sítio novo, toda a gente faz cima de trabalho. Uma senhora é uma mulher com respeito, por sempre há algumas relações que é com os outros. Hum, para mim também coisa dívida. Claro que há coisas em ti. Eu rastejando-lhe em direção. Qualquer coisa que possa agarrar. Quando acordo ao meio da noite... ...e se escoja o juízo. Porque quando se passava ou quase desmaiava, tinha de fazer de guindaste para levar o lixo por cima. Por isso ele é cama de baixo. Como se isso nunca te acontecesse a ti. É essa a ideia que estás ali entre os mentiros? Às vezes até passas por cima. Sim, como se eu fosse em rapete. Porque a tua natureza é egoísta. Para assegurar os intestinos que se esvaziam. Ha! Ha! Tu achas só porque viveste com uma mulher atrás da outra que és um homem superior? E eu não vou chorar. Só por sentir tão cansada que estou a chorar. Às voltas e às voltas. Quanto ao ser solitário. Ouça uma coisa, meus idiotas. Fomos avisados dessa solidão muito bem antes de ter nos surgido. Não acha que está a ser um pouco atrevida? Ele não é meu filho. Agora contem-me o que é que aconteceu entre vocês antes de vocês chegarem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É uma coisa. É um pouquinho. Ja. É... E aí